E o que você faria se tivesse em mãos uma camisa original usada pelo maior jogador de todos os tempos? Quer para responder? Melhor não. Não. Um ex-jogador americano decidiu guardar num cofre a última camisa usada pelo Rei Pelé num jogo oficial. E o cofre, gente, foi aberto especialmente para o esporte espetacular. Eis o nosso meio de transporte, um projetor. É ele quem vai conduzir essa viagem nas memórias e abrir as portas do tempo. Para que voltemos exatos 45 anos no calendário e possamos acompanhar um momento decisivo na carreira do Rei do Futebol. Aí está ele. Carregado, idolatrado, após a conquista do último troféu. A última partida de Pelé, como profissional do futebol. Dali em diante, ele só jogaria amistosos. Mas naquela tarde de domingo, em Portland, nos Estados Unidos, era para valer. Era uma final. E este senhor, que integrava o time derrotado naquele dia, saiu de campo com a maior conquista possível. Que ele tratou de preservar. Como um guardião de um tesouro preciosíssimo. Eu vejo como um pedaço vivo da história de um dos maiores atletas de todos os tempos. A história de um dos maiores atletas do mundo. Jimmy McAllister, 63 anos. O tempo passou, mas nenhum detalhe do passado escapa para quem guardou nas retinas as lembranças de um período transformador para o futebol nos Estados Unidos. As fotos daqueles momentos podem até ser em preto e branco, mas as memórias permanecem coloridas, vívidas, na mente desse ex-zagueiro. Estamos no ano de 1975. Pelé, aos 34 anos, já consagrado pelas façanhas no Santos e mundialmente reverenciado pelas três conquistas em Copas, havia decidido atuar na então, pouco padalada, Liga Norte-Americana de Futebol. Pelé escolheu o Cosmos de Nova York. E, a partir de então, nada mais foi como antes. Eu me lembro da vista do estádio quando Pelé apareceu aqui pela primeira vez. Sempre havia um bom público, mas naquele dia mudou de patamar. Ele era a lenda. Antes do Pelé chegar, a Liga dificilmente saía na imprensa, na TV, mas era o Pelé aparecer na cidade e tudo mudava. Era um super-star global. Depois de duas temporadas, Pelé conseguiu o que mais desejava, colocar a equipe dele em condições de disputar um título nacional. A finalíssima da Liga seria contra o Seattle Sounders, em Portland. Era o time de um abusado defensor que, na época, aos 17 anos, não tinha a exata noção do que o esperava. Às vezes, quando você é jovem, você é um pouco bobo. Você não tem a exata noção do que você vai enfrentar. Acho que fico mais nervoso agora, pensando em como esses caras eram bons do que quando eu joguei. Nervoso, de verdade. Ele deve ter ficado nesse lance aí. Quando o goleiro Tony Schersky fez lambança na área, O atacante, Steve Hunt, só empurrou para a rede. Um a zero, Cosmos. Nosso goleiro tinha um problema auditivo. Não conseguiu ouvir bem de um dos lados. Por isso, o atacante deu uma volta nele e conseguiu marcar. Foi uma tragédia. O Seattle reagiu e chegou a empatar o jogo com o Tommy Ord. Só que, na etapa final, o talento fez diferença. Pelé jogou demais. Carregou o time. Até que esse gol, o italiano Giorgio Knaglia, deu números finais ao duelo. 2 a 1, Cosmos. Campeão norte-americano. Após o apito final, meio sem pensar muito a respeito, Jimmy se aproximou de Pelé e tomou a atitude que mudaria para sempre a vida dele. Cheguei perto e perguntei, posso ficar com a sua camisa? Eu era só um garoto diante daquela figura. Não tinha nenhuma ideia da magnitude que iria receber de que estaria aqui dando entrevistas sobre isso mais de quatro décadas depois. Pouco mais de um mês depois daquele duelo, Pelé decidiu se despedir dos gramados. Foi num amistoso festivo entre Cosmos e Santos. Ele atuou um tempo em cada time. O rei, Ali, saía de cena. E, a partir de então, tudo que lembrasse Sua Majestade passou a ter enorme valor. Objetos pessoais e peças de memorabilia futebolística acabaram em diversos museus mundo afora. Outras foram leiloadas e por muito dinheiro. Eu comecei a receber ligações de pessoas dispostas a comprar a camisa, a estabelecer um valor. E, conforme isso foi crescendo, me dei conta que precisava protegê-la. O Jimmy percebeu, então, que não podia continuar com aquela peça em casa. A saída encontrada foi a mais segura possível. Ele procurou esse banco, nos arredores da cidade, e guardou a camisa em um cofre. Uma preciosidade que ficou trancada nessa área de acesso restrito. O próprio Jimmy veio pouquíssimas vezes ao local nos últimos 30 anos. Mas ele se sensibilizou com o pedido do esporte espetacular. E aceitou resgatá-la, brevemente, para que o público do Brasil saiba que a relíquia segue bem conservada. Jimmy faz as honras do anfitrião e traz a história à tona. A vestimenta, da última vez em que Pelé jogou para valer. O verde esmeralda não desbotou. E o símbolo do cosmos permanece firme no peito. As costas trazem a combinação que deixou muito torcedor encantado e um cem número de rivais apavorados. Número 10, com o nome de Pelé. Prestando atenção nos detalhes, dá para ver também marcas de suor ainda presentes em alguns locais. Mas, foi outro cuidado que o Jimmy tomou. Para preservar o tecido, em estado puro, ele jamais colocou a camisa para lavar, desde aquele 28 de agosto de 1977. Aviso ao Jimmy que nossa reportagem, ao revelar o paradeiro e o guardião da camisa, pode fazer com que mais gente o procure para tentar comprar a peça. Ele diz que tudo bem, pois a resposta está e sempre estará, segundo o próprio, na ponta da língua. Nada feito. Como você vai monetizar algo assim? Ninguém consegue, porque essa camisa é um pedaço da história. Jimmy ainda trabalha com futebol. No mesmo time que defendeu naquele rituelo contra o Pelé. Ele é diretor das categorias de base do Seattle Sounders. No contato com os mais jovens, o ex-zagueiro gosta sempre de propor um mergulho no túnel do tempo. Para que todos saibam que, certa vez, o maior de todos esteve ali, nos Estados Unidos, emprestando o prestígio único para alavancar o futebol local. Jimmy entendeu bem a missão que herdou ao receber a camisa em campo. Ser um guardião de memórias. Aquele pedaço de pano é nobre, porque integra uma história sem igual, que jamais pode ser esquecida. A História de Pelé. O homem nem lavou a camisa, Bárbara. Não, é. Ah, mas eu acho que eu faria um quadro, pô. É? Aham. Não? Sei lá, né? Não, é porque assim, deve dar uma vontade de mostrar para as pessoas. É, assim, se você tiver um quadro em casa, você fala, pô, que amarradão, tal. Tô com a camisa em pé, ela usou. Ele conta a história, mas pode agora mostrar também a reportagem do Esporte Espetacular. É, é uma ótima ideia.